Nós nos prendemos na gaiola um passarinho Se ele pudesse nos dizer, assim diria Porque prendeu-me nesta cela para sempre Porque tirou-me da floresta onde eu vivia Vejo distante o sol raiando me recordo Aquele tempo que eu voava livremente Tinha o espaço sem devisa e sem fronteira E a largura do horizonte em minha frente E hoje o homem ao me ver assim cantando Não imagina como está meu coração Este meu canto é um sorruso de tristeza É o meu modo de chorar nesta prisão Beleza, palma pra ele que canta bonito Como estará o botão da flor vermelha Que eu esperei desabrochar de madrugada Como estará o lago azul e a verde mata E aquele pé de manaca beirando a estrada Separa o homem, eu cantei sem cobrar nada É o meu canto, venina, o filho seu Porque tirou-me para sempre do meu ninho Onde sem nada o meu filhinho morreu E hoje o homem ao me ver assim cantando Não imagina como está meu coração Este meu canto é um soluço de tristeza É o meu modo de chorar nesta prisão Quando eu for embora Para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos seus E em dia levarei saudade Da felicidade que você me deu E em dia a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu paraguai Flor do meu paraguai